Secretária Municipal de Cultura e Esporte, convida aí a população para também auxiliar na manutenção desses espaços públicos. Vamos lá. Exatamente, Marlon. Para quem não sabe, o Ginásio de Esportes Ainaré Pinheiro, conhecido como Ninho do Pássaro, fica na Rua Justo Xermon, já no comecinho do local que dá acesso à Estrada Breves Arapijó. Ele fica situado no bairro Aeroporto. Nessa oportunidade que ocorreu o lançamento do projeto Mini Randebol, ou Mini Rinde, nossa equipe de reportagem conversou com a Secretária de Cultura e Esporte, Josiele Melo. Ela falou como é que está sendo trabalhado os projetos neste local. Falou também que se faz necessário o apoio da comunidade no que diz respeito a manter, a não depedrar e a cuidar do que é patrimônio do município. Graças a Deus, mais um projeto sendo lançado através da professora Ana Cláudia, em parceria com a Secretaria de Esporte. E o esporte é isso, o esporte é o resgate social, para que a gente venha atender, para que a nossa comunidade venha a ser assistida. E hoje, como vocês puderam presenciar aqui no Ninho do Pássaro, o Ninho por si, ele já é um espaço que ele comporta projetos, né, jiu-jitsu, boxe, handebol, basquete. E hoje a gente lançando o Mini Randebol com essas crianças aí, é uma alegria muito grande, né, alegra o nosso coração de poder ver que a gente está conseguindo aí trazer a nossa comunidade para participar dos nossos projetos. Hoje iniciamos com duas turmas aí de 42 crianças, né, vamos trabalhar no período de manhã e tarde, e convidar a comunidade para buscar a Secretaria de Esporte, para buscar integrar essas crianças nos projetos sociais existentes no nosso município, dizer que a Secretaria está aqui para trabalhar para a nossa comunidade, fazer para a nossa comunidade aquilo que realmente a nossa comunidade merece, que é nada mais do que o nosso respeito para com eles. E além do ADCM, além do Mini Rande, que agora vai iniciar, qual projeto funciona aqui também? É o jiu-jitsu, né, do professor Armando, que ele transforma aí atleta cidadão, né, tem o projeto do professor Cimei, que é o projeto também do boxe, tem o projeto, vai iniciar o projeto de teatro também, se Deus quiser para o mês a gente já vai estar começando aí trabalhar no novo espaço para que o teatro também venha ficar dentro do ninho, para que a gente possa tornar multiplicadores aí na área do teatro, né. E assim, o basquete também, o basquete e o futsal, né, o futsal de salão também, ele se faz presente aqui através dos projetos do professor Geraldinho, o qual também é um homem incansável e que tem transformado aí muitas vidas através do projeto também de futsal. Como a secretária falou, vários projetos acontecem nesse espaço, se você aí de casa de repente tem o seu projeto social, mora aqui pela Redondeza, bairros Riacho Doce ou Cidade Nova, basta procurar a Secretaria de Cultura e Esportes na Estação Cidadania, a Praça Céu, e fazer um bate-papo para saber da disponibilidade em se ceder os ginásios de esportes também para abraçar a sua causa. Reforçando a importância desse trabalho sendo realizado, também destacar o trabalho da professora Ana, que sempre luta muito pelo handebol, pelos projetos aqui na nossa região e auxilia bastante nessa iniciativa que acaba tirando meninas, acaba retirando essas pessoas das ruas e dando a elas uma nova oportunidade, uma nova chance, isso é muito, muito importante, pessoas assim guerreiras, assíduas, para que, é claro, fazer parte desse momento e das programações esportivas.